Olá galera, hoje eu vou estar ensinando como baixar o botão trick, eu acho que você veio nesse vídeo aqui mano, eu não sei né, aí você vem aqui, mano não é esse, mas eu vou tentar procurar aqui até eu achar mano, será que é esse? É esse mano, você vem aqui nos coros, vem aqui, a senha mano é 2, 1, 1, 4 né, onde que você vai clicar mano, tem, ah não sei onde que clica, mano eu acho que você pode clicar em qualquer um, clica em download, Oxi, eu acho que minha internet é um, é esse eu acho, você arrasta lá para baixo, fecha, aí clicar no anúncio, beleza? Vamos ver, esse daqui do lado, aí quando foi, pois aí, volta, volta, aí você clica aqui no meio, fechar, arrasta lá para baixo, aí vai estar aqui o download, mas pera mano, que não é só isso, aí ó, você arrasta lá para baixo de novo, clicando nesse anúncio aqui mano, aí ó, clicou, pronto, Foi até aí, voltou, foi até aí, voltou, clica no X, clica aqui nesse nome fechar, ele vai aqui ó, aí vai estar aqui o download, mano, mas pera que não é só aí, até, Oxi, tem gente me ligando mano, sei lá, você arrasta lá para baixo de novo, clicando nesse anúncio aqui mano, ó, vai estar aqui, espera, volta, já pode voltar, Clica agora, clica aqui nesse nome fechar, arrasta lá para baixo de novo, clica nesse nome download, clica no X, opa, tá ruim aqui, aí, foi, arrasta lá para baixo de novo, clica no anúncio, mano, eu já tô ficando todo bugado, clica no anúncio, Esperou ir até aí, volta de novo, clica no nome fechar, vai para baixo de novo, clica nesse nome download, aí mano, o que que você faz? Download final da página, o que que você faz? Ah, mas eu não sei o que fazer, César, O que que você tem que fazer? Você clica no nome download, download final da página, clica aqui no X, Oxi, tá bugado mano, aí pronto, foi, clica no X, volta, X, pronto, clica no anúncio de novo, mano, para liberar, foi até aqui ó, bem aqui, pronto, já pode voltar, Voltou, vai de novo, vai de novo, tem que dar uma bugadinha, né, aí como for, vem aqui ó, na coisa final, aí você já pode ir, pois ela tá ligado, Pera aí, tá, o meu tá bugado mano, meu tá bugado, cliquei, foi, clique em fechar, pronto, volta de novo, clique em fechar, pronto, aí você tem, clica em não sou robô, E clica em, clica em, clica aqui para, para prosseguir, pronto, aí aqui é a final mano, eu acho, você espera três, os três segundos, sei lá, mano, não clica em nada, senão, mano, vai bugar, é sério, aí você não consegue instalar o macro, você vai ter que fazer tudo de novo, ou o botão trick, né, no caso, vai lá pra baixo, clica aqui em obter link, volta de novo, Obter link, aí mano, tá aqui ó, pack do chá, tá, eu acho né mano, aí vai fazer um download mano, aí você espera aqui ó, aí depois mano, quando isso aqui instalar, Eu vou fazer isso aqui de novo, aí eu boto pra vocês como que instale, falou.